E aí, galera, fui buscar aqui, ó, peguei uma sopa das mensagens mesmo e apareceu um NPC aqui, ó. Caraca, com 30 bilhetes, mano, ele acabou de me dar 30 bilhetes aqui, certo? Depósitos não são como caixinha de surpresas, nunca se sabe o que vamos encontrar. Ô, rapaz, transportador de concessão, libera acesso ao conteúdo do depósito, ó. Então vamos usar aqui, liberou acesso ao conteúdo do depósito. Eita, pega, véi! Olha isso aqui. Inalador, meu dois... Nossa, mano, ó. Cura o efeito dos esporos e se restaura a vida. Catalizador, substância que acelera uma reação química, dá pra gente usar isso aqui? Ó, não dá pra gente usar, tá? Tem outro recurso aqui, célula de energia, fonte de energia móvel, amplamente utilizada no laboratório da Gênesis. E tem uma roupa completa aqui da amarela. Caraca, véi! Isso aqui! Neutralizador, último argumento do serviço de segurança da Gênesis. Permite ignorar parte da armadura do alvo. Mano, a gente tem que ver como é que faz pra tá utilizando esses recursos tudo aqui, ó. São novos itens aqui no jogo, mano. Então pronto, já liberamos aqui. Pegamos ali, vamos voltar lá agora. Que vai ficar faltando só o boss agora. E tem aquela parte também que a gente liberou, né? Eu quero testar algumas coisas aqui no boss. Que vai ficar faltando só o 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 boss. Tchau.